Meninos e meninas, bom dia! Eu sou a Anitta 1, hoje nós vamos dar continuação no nosso bordado, tá? Nosso vagonito de linha. Vocês vão precisar da tesoura, vocês vão precisar de uma agulha, vocês vão precisar da linha Cleia 125, tô trabalhando com esses dois tons aqui, azul e cor de rosa. A minha linha, eu medi no tecido, deu três vezes, agora no final, né? Que vai aumentando o bordado, você aumenta a linha, tá bom? No começo foi duas vezes, depois passou pra duas e meia, agora passou pra três. Aí, o meu tecido tem 38 de largura, com 17 de altura, que é uma faixinha. E o bordado dá 11, 11 centímetros de altura, então ele dá 11 centímetros, ele cabe numa faixinha de toalha. Pra vocês fazerem na casa de vocês, tá? E eu já traduzi minha agulha aqui, ó. Passei ela aqui. Eu peguei um ponto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos. O começo do bordado é esse do meio aqui, ó, dessa linha grossa aqui. Os vídeos já tá no canal, tá? Pra vocês fazerem aí, tá bom? Aí, vocês bordam na toalha, borda onde vocês desejar, vocês bordam aí. No tecido, né? Aprenda no tecido, depois passa na toalha, fica mais fácil, né? Agora que nós sobe, ó, vamos pegar dois pontos. Dois pontos aqui. Vocês desculpem aí, que a mão tá saindo na hora de ligar a câmara, aí a mão tá saindo tampando o bordado. Mas pode abrir que o bordado tá embaixo, tá bom? Vocês me desculpem. E também tem um erro também do bordado, que eu fiz uma carreira de linha reta, mas não era. Tem que fazer o ponto oitinho no meio, tá? Foi nesse lado daqui, tá bom? Aí eu corrigi, aí agora tá certo. É desse jeito aqui. Então, aí vocês prestem bem atenção, desse lado de cá, né? Que vai sair certinho. Aqui nós sobe aqui, ó. Vamos pegar um ponto. Lá atrás e um no meio. No meio aqui. Aí você sobe aqui, você pula uma carreirinha no meio, né? Pula uma carreirinha e pega um ponto, ó. Pega um ponto aqui. Aí você desce aqui, nesse mesmo ponto, você pega no meio dele, ó. No meio dele aqui e um na frente. Ó, pra fazer o oitinho, tá? Aí nós desce aqui, ó. Vamos pegar... Dois pontos. Dois pontos aqui. Aí você desce aqui embaixo, aqui, ó. E pega cinco pontos. Ó. Cinco pontos aqui. E aí você sobe e pega dois pontos. Dois pontos aqui. E aí você sobe aqui em cima, aqui, ó. Não pode apertar muita linha e nem deixar muito frouxo. Aí pega um ponto atrás e um aqui na frente, ó. Que é pra fazer o ponto oitinho. Aí você pula uma carreirinha de novo. E pega um ponto. Aí você desce. Pega o mesmo ponto do meio. E um na frente. É bem facinho de fazer, tá? Vocês fazerem na casa de vocês aí. A linha vocês escolhem. Se quiser fazer dessa cor, vocês fazem. Se quiser fazer de outra cor também. Que vocês tiverem aí sobrinha de cléia. De linha. Ou outra linha que der pra fazer o bordado. Aí vocês fazem, tá bom? E nós desce aqui, ó. Vamos pegar dois pontos. Isso é uma terapia, sabe? Isso é muito bom pra você fazer. Faz as donas de casa fazer o serviço. Fazer tudo que tem de fazer. E nas horas vagas, faz o bordado. Fica muito bonito pra enfeitar a casa. Fazer toalha, pôr no banheiro, pra enfeitar. Né? Fica muito bonito. Que nós sobra. Pegar dois pontos aqui, ó. Se vocês gostam do vídeo, dê um like pra mim. Inscreva-se no canal. Compartilha com amiga e amiga. Desca lá no sininho pra todas as notificações. Faça os seus comentários. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Agradecer a todos, meus inscritos, minhas inscritas, né? E agradecer a aqueles também que não inscreveram também. Que Deus abençoe também. E aquelas que bordam também. Que Deus abençoe tudo elas também. Tá? E vamos continuar. A missão continua. Que nós desce, ó. Pegue dois pontos. Aqui nós desce aqui, ó. Vamos pegar cinco pontos. Na toalha também fica bem bonita. Aí vocês escolhem a cor, né? Que vocês gostarem. Porque se pôr da mesma cor... Bom, eu não ponho. Porque daí não aparece o bordado, né? Então aí eu prefiro ponhar outra cor, assim. De linha. E fica bem bonito também. Aqui nós sobe. Pega um ponto atrás e um na frente aqui, ó. Aí nós pulamos uma carreirinha e pegamos um ponto, ó. Um ponto aqui. E nós desce aqui, ó. Vamos pegar um ponto atrás e outro na frente. E nós desce aqui embaixo, aqui, ó. Pegamos dois pontos. E nós desce aqui no meio. Vamos pegar cinco pontos. E se vocês quiserem também fazer daquele jeito que eu fiz do lado lá, linha reta também, pode fazer também. Fica bonito também. É a mesma coisa, tá? Mas é que o bordado que eu ia fazer era assim, o ponto oitinho. Aqui sobe e pega dois pontos. E aí, sobe aqui, ó. Pega um ponto atrás e outro na frente. E aí nós conta uma carreirinha e pega um ponto. E aí nós desce aqui, ó. Pega um ponto atrás e outro na frente. E aí nós desce aqui, ó. Pega um ponto, dois pontos. Se a linha ficar curta numa carreira, aí vocês desmancham só aquela carreira que ficou curta a linha. Aí vocês põem outra linha maior e termina de fazer a carreira, tá? Não precisa desmanchar tudo o bordado. Aqui nós pega cinco pontos. Não precisa desmanchar tudo, a não ser que erra tudo, né? Aí desmancha. Mas, do contrário, não precisa, não. Aqui sobe e pega dois pontos. Aqui nós sobe e pega dois pontos, ó. Aí nós pulamos uma carreirinha no meio e pega um ponto. Aí nós desce aqui, ó. Pega um ponto. E um no meio e outro na frente. Aqui nós desce. Vamos pegar dois pontos, ó. Aqui conforme vai aumentando o bordado, ele vai crescendo. Aqui nós pega cinco. Vocês aumenta a linha, tá? É melhor sobrar do que faltar. Aqui nós sobe e pega dois pontos. Aqui nós sobe aqui, ó. Pega um ponto atrás e outro na frente. Aí nós pulamos uma carreirinha e pega um ponto. E aí nós desce aqui, ó. Pega um ponto atrás e outro na frente, ó. É facinho, é só vocês contar, prestar atenção que faz direitinho, tá? E talvez este menino quer fazer do meio do tecido. Então, você dobra o tecido de largura, né? Certinho a faixinha. Depois vocês dobram ela de altura. Aí marca o meio com alfineto, ou com a linha, ou com a agulha, né? Com o que vocês tiverem aí. Aí vocês pegam e faz. Eu, como já acostumei, eu tanto faz eu fazer do meio, como fazer do começo. Porque se você começar com dez pontos, o bordado, pra fazer o primeiro, o primeiro carreira. Aí você, desculpa. Aí você tem que terminar com dez pontos no final, tá? E dá certinho. Aqui nós sobe, pega dois, ó. Aqui nós sobe, quanto uma carreirinha no meio, pega um ponto. Aí nós desce aqui, ó. E pega dois pontos. E assim continuando. Essa é a continuação do bordado, tá? Aqui nós desce aqui, ó. Vou pegar dois pontos. E nós desce aqui embaixo, aqui, ó. Pega cinco pontos. Aqui nós sobe, pega dois. Aqui nós sobe aqui, ó. Pega um atrás, um na frente, ó. E aí, quanto uma carreirinha no meio, pega um ponto. E nós desce aqui, ó. Pega um ponto no meio e outro na frente. E nós desce aqui, ó. Vamos pegar dois pontos. E nós desce aqui embaixo, aqui, ó. Pega cinco pontos. Aqui nós sobe, ó. Aqui nós sobe, pega dois. Aqui nós sobe aqui, ó. Pega dois. E nós sobe aqui, ó. E nós contamos uma carreirinha no meio. Pega um. Aí, você desce. E pega dois. O do meio e o outro. Aí, você desce aqui, ó. Pega dois pontos. E você desce aqui embaixo, aqui, ó. Pega todos os pontos, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos. Nove. Nove pontos ali. Então, aí, fica assim. Olha como fica bonito. Né? Ó. Agora, nós vai pro começo de novo, tá? Nesse aqui, de novo. Agora, passa a linha na agulha, né? E vamos continuar. Aí, agora, aumenta a linha, tá? Aumenta pra três ou pra quatro. Que vocês forem fazer aí, tá bom? Aumenta aí. É fácil, mas... Tem hora que falta. Tem hora que aumenta, né? Então, conforme o bordado, aí aumenta, aí falta. Né? Aqui, nós vai pegar, ó. Um ponto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito pontos aqui. E... Eu aumentei agora, né? Porque o bordado cresceu. Então, aumenta a linha. Aí, você sobe aqui, ó. Pega dois pontos. E nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos. Agora, nós vai passar em cima do ponto oitinho, ó. Pega dois pontos aqui, ó. E nós desce aqui, ó. Vamos pegar... Dois pontos. E aí, nós desce aqui embaixo, aqui, ó. Pega dois pontos. E aí, nós desce aqui, ó. No meio. Pega quatro pontos. Pega quatro pontos aqui. Aí, nós sobe. Pega dois, ó. Dois pontos. Aqui, nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos. Aqui, nós sobe aqui, ó. Pega dois. E aí, nós desce aqui, ó. Desce aqui. Pega dois. E nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. E nós desce aqui. E aqui, vamos pegar quatro pontos. E nós desce aqui. E nós desce aqui, ó. E nós desce aqui, ó. E nós desce aqui. E nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. Pega dois pontos. Depois, nós tem que fazer o ponto oitinho em cima do dois aqui. Nós tem que fazer ele, tá? Aí, ele vai ficar assim, ó. Pega três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos aqui. Ó. Agora, você sobe. Pega dois pontos aqui, ó. Aí, você sobe aqui, ó. Pega dois. Dois pontos. Aí, você sobe aqui, ó. Pega um na frente e outro atrás, ó. Que é pra fazer o oitinho, tá? Aí, você conta uma carreirinha no meio. E pega um ponto, ó. Pega um ponto aqui. Aí, você pega um lá atrás e um na frente, ó. Fazer o oitinho, ó. Aí, aqui. Pega dois pontos. Aqui, você pega dois pontos. Agora, aqui, você desce, ó. Pegar três pontos. Tá? Três pontos aqui. Vai ficando assim, ó. Que bonito que fica. Fica lindo, né? Fica bem bonito. E aí, nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos. E aí, nós sobe aqui. Pega dois pontos. E nós sobe aqui, ó. Pega um ponto atrás e um na frente. Pra fazer o ponto oitinho, tá? E nós faz ele. Agora, conta uma carreirinha. Pega um ponto. Aí, desce aqui, ó. E pega um ponto atrás e um na frente, ó. Aí, desce aqui no meio aqui, ó. Pega dois pontos. Aí, desce aqui. Pega dois pontos. Aí, desce aqui no meio aqui, ó. Pega dois. Aí, sobe. Pega dois pontos. Aí, sobe aqui, ó. Pega dois pontos. E assim, continuando. E aí, sobe em cima aqui, ó. Pega um ponto atrás. E um na frente. Aí, conta uma carreirinha. Pega um ponto. Aí, desce aqui, ó. Pega um ponto. Passa no meio aqui. E vai fazendo. Tá? Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Aqui, nós pega dois pontos. Aqui, nós pega dois. Agora, desce. Pega dois pontos. Ó. Aí, desce. Pega dois pontos aqui, ó. E fica assim. Olha que bonito que fica. E aí, desce aqui, ó. Pega um, dois, três, quatro. Quatro pontos. Aí, sobe. Pega dois pontos. E sobe aqui em cima aqui, ó. Pega dois pontos. Aí, sobe aqui. Pega dois. E desce aqui, ó. Desce aqui e pega três pontos, ó. Três pontos aqui. Aí, sobe. Pega dois. E aí, sobe. Pega dois pontos. E sobe aqui, ó. Pega um ponto atrás. E um na frente. Aí, conta uma carreirinha. Pega um ponto. Pega um ponto aqui, ó. E desce aqui. Passa no meio de novo. Pega dois pontos. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um.